E aí turma boa, estamos por cá na Vila Folha Miúda, aqui é top de verdade, Caprino e eu vim no lugar de comprar aqui, hoje é domingão, dia 27 de agosto de 2023, é isso aí, vamos simbora, cuida, bora bom pastelão lá em Arapiraca, top de verdade, vamos simbora, o primeiro pastel, o melhor e maior pastel de Arapiraca é lá, Avenida Norte. E é isso aí, olha pra cá, os Caprino aqui na moda, top de verdade, olha a estrutura das cabras, show de bola, olha, a quanta dessas cabras, nego, rei? Essa cabra aqui, mil reais, com essa aqui? A da bodinha tá aqui na caixinha, olha, tá aqui a bichinha pra não se machucar, 30 dias de nascida, mil e? Mil reais, mil reais, e tem preço, é de leite ou é só pra cria mesmo? Estamos tirando só, estamos tirando um litro de leite, mas ela tem condições pra mais, tem condições pra mais, muito bem, e esses outros aqui é quanto? 250, 250, e as ovelhas aqui? As ovelhas é a partir de 300, olha, é a partir de 300 reais, aquela é parida? É parida, com aquele borrega ali, é uma borrega, é uma borrega febre, quanto é ela com a borrega? 550, 550, olha, tem preço de VD ainda, ainda tem conversa, tá vendo aí turma boa, Essa é a feira de ovinhos e caprino aqui, da Vila Folha Miúda, e é top de verdade, valeu nego, obrigado, vamos rodar, vamos dar mais uma voltinha, O escurral tá cheio, certo? O escurral tá cheio aqui, bastante criação, bastante criação, olha pra cá, borregada boa aqui também, olha, e aí irmão, primeiro, bom dia, E aqui é a partir de quanto? Olha, a partir de 150 reais, certo? A partir de 150 reais, olha pra cá, olha, o diferencial é esse, a feira da Folha Miúda é diferente, porque tem bastante criação, criação de qualidade, uns animais sabios, certo? E aqui tem mais, olha, tem outros maiores aqui, olha, aqui é quanto? 200 aqui, olha, 200 reais, certo? A partir de 200 reais, uma borregada mágica, e essa cabra? É Parida? Parida Quanto é ela? 700 700 é com esses dois, ela tá parida, hein? Com dois paridas, é Olha, paridinha com dois, essa cabra aqui, olha, 700 reais, olha, top de verdade as criações, tá vendo aí? Extra Pelos cabritinhos dá pra ver que a cabra é boa de leite, porque estão tudo gordinho e bonito, não é não, chefe? É verdade Primeiro, e esses maiores, o senhor também? O rapaz aí O rapaz, a quanta aqui? Esse três maiores é quase, é 1.253 maiores, esse que a cabra é 260 menor Olha, é 260 menor, tá vendo aí, turma boa? Primeira Primeira, primeira Se é canal Arte e a Vida na Roça, curta, compartilha, não se esqueça de deixar o joinha pra fortalecer Se você quer vender, quer comprar, canal Arte e a Vida na Roça é o lugar, é só entrar em contato com a gente, nós divulgam o que você quer vender E se você quiser comprar lote, terreno, é só entrar em contato, que a gente tem com qualidade, viu? Tem com qualidade, vamos rodar na feira, vamos rodar na feira pra mostrar pra vocês que tem bastante criação Olha, show de bola Olha pra cá Borregada topada aqui, ó Extra, extra aqui, ó Qualidade é aqui, ó Olha Olha a cabrinha aqui, ó Top de verdade Olha Olha pra cá Olha, gurizada, olha aí Farou, 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 farou do meu patãozão aí, ó Olha, muito bem, garotinho Jóia Quanto é essa cabra, machu, véi? Quinhentos reais Quinhentos reais, olha aí Opa Bojaga, bem amorjada Bem amorjada Olha, bom dia Tudo em ordem Olha pra cá, quem quer mercadoria boa, vem pra cá, olha 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 Uma borregada de luxo aqui, ó Top de linha A quanta aqui? Olha pra cá A quanta borregada boa? A trezentos reais A trezentos reais, tá vendo aí, turma, boa Só extra, só figa É figa porque é bom Capa de revista Olha, capa de revista, é como ela diz Mercadoria topada é assim, ó Olha Você quer comprar um quadinho? Extra de verdade Olha, lá tem uns caprinhos lá na frente Muito bem, ó Olha que borregada boa aqui Você quer começar uma criação topada, olha pra cá, ó É só escolher a quantidade O preço vê depois Porque aqui tem, viz Olha Primeira de luxo Como dizem nossos amigos Muito bem É feira de folha miúda Dois riachos Canafista de freio de aminhão Não vai a dois riachos, não Certo Tá joia Mas canafista sempre tá Toda segunda-feira Canafista de freio de aminhão Lá em Palmeiras dos Índios Só é procurar a nossa amiga aqui Que ela tem com qualidade e quantidade Muito obrigado Muito obrigado, tenham bom dia e boas vendas Amém É isso aí, turma É a feira de ovinos e caprinos Aqui da vila Folha Miúda Certo? Olha pra cá Os porquinhos aqui na moda Tá vendo aí? Porco tem com qualidade, olha Show de bola Certo? Olha pra cá No grau os porquinhos aqui Agora aqui é a partir de 180, 200 De todo o preço tem Depende do animal Depende do tamanho Certo? Pra o abate tem ali em cima Os porcos grandes A roupa é de 180, 190 Mas tem com qualidade Na feira da vila Folha Miúda Você que gosta de criar uns porquinhos no grau O lugar é esse Quer comprar? É aqui É aqui Verdade, verdadeira Bora, Valdo Alho, olha Os porquinhos aqui no grau Show de bola A partir de 150 reais 180, 200 De todo o preço tem Esse aqui a galera já comprou Já vai viajar, olha Porco bom de abate Porco bom de abate Certo? Se a feira já virou Folha Miúda, rapaz Aqui é show de bola Top de verdade Criação tem E preço tem Certo? Vem pra cá conferir Vem pra cá uns porquinhos no grau aqui E aí, irmão Primeira Aqui a quanto? 200, 250 Olha A partir de 200 reais A partir de 200 reais Você tá comprando uns porquinhos Este aqui Vila Folha Miúda é o lugar Quem quer comprar bom com qualidade É aqui Cuida Vem pra maior e melhor feira do nosso estado Que é a feira da Vila Folha Miúda Quem quiser uns porquinhos Já pra abate Já tem ali também Pra recria também Leitorzinha no grau Olha pra cá Extra Bora galera Quanto aqui? A partir de 500 reais A partir de 500 reais A partir de 500 reais Tá vendo aí, turma boa Só mercadoria extra Aqui também é nesse mesmo patamar Certo? Nesse mesmo patamar E é isso aí É a feira da Vila Folha Miúda Aqui é show Vamos rodar Bora Zé Beto Zé Lagoa Toda essa galera boa Olha aí Top É turma boa É a feira da Vila Folha Miúda Aqui é top de verdade Olha que cabra linda aqui E aí, irmão Quanto é essa cabra? Rapaz, eu comprei essa bicha Por 600 reais 600 reais, olha É uma vaca não Uma vaca É uma vaca É gigante a cabra Top Um animal grande Bonito Feliz sadia Certo? Olha Extra Cuida, cuida Que a pegada é essa Seca na arte a vida Na roça Na feira de ouvintes e caprins Aqui da Vila Folha Miúda É Olha Feira hoje Pouca gente Não tá tão movimentada Mas tem bastante animal Valeu galera Que Deus abençoe Cada um de vocês Tamo por cá Tchau Verão